Música Estamos hoje aqui na Assembleia Desativa, na Casa do Povo, onde a deputada estadual Adriana Lara é a proponente hoje do grande expediente ao CREA-RS, que é o Conselho Regional de Engenharia do Estado do Rio Grande do Sul, onde é liderada pela presidente Nancy Walter, e o grande destaque nesse início de tarde aqui no grande expediente é a presença da Denise Russo, superintendente do CREA. Denise, uma mensagem para a engenharia, uma mensagem para os engenheiros, e a emoção de estar hoje aqui na Casa do Povo, o CREA, nos 89 anos, recebendo esse reconhecimento. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer realmente e dar os parabéns a todos os profissionais, aos funcionários, toda a comunidade que envolve o sistema Confeia CREA mútua. E destacar 89 anos de vida é um tempo muito importante, com uma prestação de serviço muito relevante para a sociedade, e contribuindo e fazendo parte de uma história do nosso Estado, do nosso país. É isso aí, 89 anos, com muito orgulho, o CREA está aqui hoje recebendo essa homenagem. Muito obrigada, deputada Adriana Lara. Denise, quis Deus, quis o destino, quis o universo, quis a história do CREA, que fosse, nos 89 anos, uma presidente, uma presidente mulher, uma engenheira ambiental, Nancy Walter, não é isso? Sim, isso é motivo de muito orgulho para todos nós, do sistema como um todo, ter uma primeira presidente mulher neste momento é um diferencial, e traz também um olhar mais humano, um olhar mais também para a área ambiental, que é da formação dela, mais empatia, e traz aquele olhar da sustentabilidade, da gestão, da governança e das pessoas. Parabéns também a nossa presidente, Nancy Walter. Vida longa ao CREA. Vida longa a todos nós, obrigada.